Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e seja bem-vindo ao canal da Kishimoto Rons. Eu vou fazer um vídeo de venda apresentando esse Turiscar Rubi, uma oportunidade, uma relíquia que você vai conferir comigo agora. Então, propriamente dito no início do vídeo, um Turiscar Rubi, ano 1991, um veículo muito bem conservado, uma relíquia para quem é fã de Turiscar, principalmente para o modelo Rubi, que é um dos trailers que tem a melhor planta, no sentido para ter quartos separados e acomodar quatro pessoas. Vocês podem perceber então que a pintura está, não digo nova, mas está no capricho, porque aqui na Kishimoto Rons a gente procura sempre fazer um espelhamento, um retoque de pintura, um polimento para deixar os carros prontos na parte estética para você só poder usufruir. Então aqui nessa parte eu vou mostrar o trailer, normalmente não tem muito espaço para guardar as coisas. O bagageiro aqui embaixo da cama, o estepe, os pneus, os quatro, praticamente novos, tá pessoal? Aquecedor de passagem já automático, a gás, todas as janelas intactas, o acrílico sem estar trincado, a parte traseira do veículo. Tem aproximadamente 5,90 metros de casa e quase 7 metros com a lança ali da bequilha. todo de rolo, lona praticamente nova, ele está um pouco mais alto do chão. Eu reboquei esse trailer aqui pela cidade, gostei muito de puxar, é um trailer bem firmezinho, bem fácil de rebocar. E agora vamos conhecer a parte interna. Então aqui tem o canto alemão, o sofá em forma de U, acomoda um casal, aqui o espaço para botar a geladeira, geladeira, perdão, TV na época era de tubo, né? Tem rádio CD, tem bastante portinhas, bastante armários, papel de parede pessoal original. Então é um veículo, tem até jogo de U, né? Que comprar leva de brinde. Então um carro que realmente não tem infiltração, ele é todo original, vocês podem perceber aí pela madeira. Então para quem é exigente, o trailer é ideal para você. Conversor aqui original. A parte aqui da cozinha tem algumas melhorias, né? O micro horas mais restente, o depurador, o fogal original, quatro bocas com forno a gás. A pia também é original. Vamos conhecer o banheiro. O banheiro é no mesmo ambiente, né? Porém, é box separado. O vaso original, a pia também é toda original, papel de parede. Então realmente pessoal, uma relíquia, um carro, não digo 100% pelo tempo, mas é um carro muito original, muito bem cuidado e conservado. A parte do box aqui. O box também, a parte da fibra, sem qualquer tipo de imperfeição. O quarto, inclusive, a capa do colchão é original. Tem ar-condicionado, tem bastante armário, né? Uma relíquia para quem é fã, para quem aprecia trailer, caro-manguia, turiscar de época. Então uma excelente pedida para você comprar seu primeiro trailer ou fazer uma melhoria, trocar seu equipamento. TV também aqui na sala, refrigerador. Gostou pessoal, deixa seu like, seu joinha, comenta aqui, deixa seu comentário positivo. Indique para seu amigo, familiar. Caso você tenha um trailer ou motor à venda, indique aqui este motor à venda, pois aqui a gente vende rapidinho. Traga seu veículo para vender conosco. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Mais informações do trailer de medida de caixa, tamanho e dimensões das camas, eu vou deixar no descritivo abaixo, tá pessoal? Até o próximo vídeo, um forte abraço. Tchau.